Hoje vamos falar sobre um assunto nostálgico, talvez os mais jovens não irão conhecer essa animação chamada Caverna do Dragão, um desenho que foi lançado em 1985, ficou muito famoso nos Estados Unidos e em muitos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Essa animação é uma adaptação do jogo de RPG chamado Dungeons & Dragons, porém a série foi interrompida na terceira temporada e nunca teve um fim. E durante muito tempo surgiram muitas teorias de fãs, inclusive tem alguns episódios feitos por alguns fãs que já rodam aí pela internet, mas oficialmente a série não teve um final, pelo menos até agora, porque foi anunciado que após quase 40 anos nós vamos ter um desfecho pra essa história. Isso foi anunciado na CCXP e o tal de episódio perdido vai ser concluído. E nesse episódio eles prometem mostrar o que aconteceu com os jovens perdidos. Não temos uma data oficial do lançamento, mas já tem um trailer rolando aí no YouTube. Vai ser uma animação um pouco diferente do clássico desenho, vai ser desenvolvida pelo estúdio os bonequinhos. E esse episódio final contará com os dubladores originais da série, os que ainda estão vivos, é claro, né? E nesse episódio eles prometeram trabalhar as diversas teorias que os fãs criaram ao longo desses anos. O mais famoso deles é uma teoria de que na verdade eles estariam no inferno e que um mestre dos magos seria o demônio, que impede eles de descobrirem que na verdade eles já estão mortos. Essa teoria circulou aí por muito tempo, né? E agora está prestes de a gente saber a verdade, então, com a conclusão desse episódio. E eles prometeram muitas surpresas para os fãs da série. Vai ser uma animação criada por bonecos, então, usados no Stop Motion. Já foi anunciado oficialmente que teremos bonecos usados para a construção dessa série à venda. É claro, né? Que alguém teria que lucrar com isso. Pra quem quiser assistir o trailer que já está aqui no YouTube, basta digitar no YouTube trailer Caverna do Dragão, o episódio perdido em Stop Motion e você vai conseguir assistir essa mostra do que vem por aí. Pra quem é mais jovem e não acompanhou a série, esse desenho, basicamente se trata de um grupo de seis jovens aventureiros que faz um passeio de montanha russa e de repente é transportado para outro mundo. E nesse outro mundo, cada um dos personagens recebem algumas habilidades, digamos assim, né? Como no jogo de RPG Dungeons & Dragons. E a história basicamente é eles tentando achar um jeito de voltar para casa e nisso eles encontram muitas criaturas diferentes, criaturas místicas aí desse universo, desse mundo paralelo que eles se encontram. Então, só compartilhando com vocês essa curiosidade que a gente sempre está falando de TV e streaming e um clássico da animação. Por muito tempo que ficou em aberto, muitas especulações surgiram e agora eles resolveram fechar de vez a série. E é isso, vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo, tchau!